Música 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 Ossum vaso Fior Fior Um Um Ótia Um A Big Grave TG, eles são bizarres os gente E olha eles, eles estão pleando do danger Em plus de isso eles ficam inteligentes Meu pote, bem sur nós, ele pode comer Sozor, ele é bêta e méchante Ele considera como um estranger Quando eles voam des homens maléchantes Ele é quebra a jogo Chegou a tudo para Eu resta um rageu, eles são feitos com bar Eu passei a jogo, ele era muito dommageu A vida não é um jogo, ele vai fixar o coubo Beaucoup de coupables, beaucoup de poucaf Em todos os casos, eu nunca de invoca E você, se eu te procurar, não sei por que o parque Mas tantas histórias de puto a quem tu me compara E eles disparaçam E quando eles irão a jogo, eles disparaçam E eles não tem um E eles miste tudo sobre a pence Bré, eu acho que é a l'heure Então, eu acelere Hitler, os frêos, com o best becker Como assim, ao menos, é claro Eu me la compara, e eu me prendo par-devant E eu sou o coto, é meu combate Quando eles me compara E eu não sei mais sobre o que compara E eu não sei mais sobre o que compara De qualquer forma, eu sei o salão que eu já fiz E a du louco, e a de salão que eu vi Se torne-se de mim, você vai para o que eu? Mas eu não sei mais sobre o que eu falo De qualquer forma, eu vou te sinta E eu não sei, eu tenho mais que eu não estou É cê que me diz não sei, eu vou te falar E eu não sei mais eu não sei Quando eles meębram Eu acho que eu não sei Eu estou aqui, eu não sei E fico que eu não sei E me sinto mais não sei E eu não sei Deux fois, j'arrête de me mettre sous Si tu veux, testes ou essayes T'as senti la douille, ouai tu vois flou C'est un drôle de FALE qui m'a oteté Quand j'étais endetté, je t'ai pas trouvé, pourtant j'ai bien enquêté Mais bon faire, faut pas trop s'inquiéter La soirée est finie, après rien a fêté Du jour qui arrive, les gars prenais garde J'mets mon tapis, j'ai même pas vu mes cartes Tu sais pas faire faire ta gueule et regardes Quand je change ton équipe, t'as l'air relégable On s'en va seul Bang Ferrand Abonnez-vous